Damage era o problema? Damage era o problema? Pivo era o problema! Damage pode saber alguns hábitos que nós temos. Talvez. Talvez. Mas eu acho que ele já esqueceu de saber. Mas nós queremos saber o que aconteceu contra Furia. Você está animado a jogar contra Ranger? O Goat? Goatlus. Vai tomar o Goatlus. Vai de Goatlus. É contra Damage. Se esse vídeo bater 50k likes, eu apareço no próximo com a cueca, pra quem quiser. Olá e sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Edição mais do que especial, porque essa edição é patrocinada pela Lupo com a coleção Urban deles. Salve! Todo mundo aqui trajado. Nossa botlane aqui. Ah, show me. Please show me botlane. Botlane de Luizinho. Sinergia de Mario. De Mario. Todo mundo com sua cueca, então. Com certeza. A minha tá aqui por baixo. Se esse vídeo bater 50k likes, eu apareço no próximo com a cueca, pra quem quiser, né? Então vocês quiserem muito ver o Joey aqui de cueca. Eu venho aqui dessa boa canção. Eu sei que todos vocês querem, beleza? Eu já vi. Então, vamos começar com a primeira pergunta para todos. Como a equipe se sente depois de finalmente começar a ver abaixo? Porque nós estamos acostumados a sempre perder o primeiro jogo. Só três vezes nas últimas quatro vezes. Não, duas vezes nas últimas três vezes. Não, duas vezes. Não, duas vezes. Nós fizemos. É bom começar a treinar. Para mim, realmente devemos... Realmente devemos... Realmente devemos... Realmente devemos... Realmente devemos... Realmente devemos... 2-0. Não, uma vez. Não, uma vez. Uma vez mais. Uma vez mais. Ok, a próxima pergunta é para todos. E os fãs estão perguntando... Como está a adaptação da ProDelta? Nós devemos responder. Vamos lá. Para mim. Vamos lá. Vamos lá. Porque na primeira temporada, os danos foram... Vamos lá. Vamos lá. Na verdade, todos foram os danos. Nós já temos um ganho, sabe? E para você? Como está se sentindo? Para mim é bom. Eu acho que todos estão me ajudando. No jogo, no jogo, no jogo. Então, eu estou meio que... Na mesma página com o time. Você está falando em inglês, ok? Então, nós estamos falando sobre você, ProDelta. E a próxima sessão é para você. Como você se sentiu no primeiro jogo na CBLOL? Nós sabemos que você já jogou na Academia Finals. Mas alguns jogadores dizem que é muito diferente de jogar na Academia e na CBLOL. Na CBLOL foi meio diferente. Eu... No começo, eu estou meio nervoso. Mas eu falo com todos na equipe. Eles me disseram que é normal. Todos estão nervosos. Você não precisa pensar sobre isso. Faça o seu melhor. Faça o seu jogo. E eu faço isso. Eu estou jogando o que eu sei sobre o jogo. E eu estou fazendo o básico. Eu estou jogando UMI. Então, é meio que fácil. Sua inglês é bom, cara. Tá? Aí, cacaba. Toma, cacaba. Eu estou jogando UMI. Eu estou jogando UMI pra provar. Olha os caras. Mano, eu estou focadinho aqui no cara. Os caras acham que eu estou buscando. Não precisa ver se é preciso melhorar. Agora, a próxima pergunta é para todos. Felizmente por vencer contra o Loud. Mas nós queremos saber o que aconteceu contra o Furia. Alguma coisa específica no jogo? Ou não. O que realmente aconteceu? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Como sempre. Eles jogaram bem contra nós. E nós fizemos muitos erros contra eles. Especialmente eu. Eu acho que eu poderia jogar melhor. Eu acho que nós relaxamos muito contra eles. Podemos ter mais tensão. A próxima pergunta. Por que havia uma falta de sinergia entre Cacá e Diquedo na luta contra o Kindred? O Dinka disse que ele não tinha mana. Por que ele continuou com o jogo? Como é que ele sai? Ele fica aparecendo nas ruas. Tá lá no Twitter. Rua penggamebr. Hashtag estou dentro do game. Pois é. Toma Diquedo. O que aconteceu? Você não tinha sinergia com o Cacá. Você joga quatro vezes. Nós estamos conhecermos agora. Nós estamos começando a fazer. Nós vamos pensar. Nós vamos pensar. Eu não sei. Eu não acho que é sobre sinergia. É um erro. É um erro. Ele pensou que ele poderia ir. Mesmo que eu não tenha melhores condições. Às vezes ele pode driblar. Às vezes ele pode 1v2. Então, eu acho que foi uma situação de jogo. Seu erro ou meu erro, eu poderia ter uma situação melhor. Isso é o que nos tornou um time melhor. Então, se nós fazemos um erro. Porque nós estamos jogando muito agressivo. Nós deveríamos lidar com isso. Com o retorno do Static Sheev e Gale Force sendo muito forte. Você acha que o Trindamir pode aparecer na competição? Gale Force não é forte. Trindamir sem o Namuri é muito bom. Mas isso não é um bom buff para o Trindamir. Porque ele não pode construir Gale Force e Gale Force. E o Namuri é muito importante. Em alguns casos, talvez eu possa escolher o Trindamir. Mas o Meta não é a meta do Top Dealer. A meta do Top Pancra. Então, é difícil. Não, o Kraken deve jogar Gale Force. Não, o Kraken deve jogar Gale Force. Não, o Trindamir. Desculpa, o Zé ficou me olhando e eu falei, ué. Não, é isso aqui. Caramba, mano. Caramba, mano. A próxima pergunta que eles perguntam sobre o Bootcamp. O que foi o Bootcamp positivo para você? O que você aprendeu da sua? Para mim, o Bootcamp foi muito bom. Porque eu posso aprender muito na nossa primeira escala. Champions Q2, jogamos muitos solo kills. E o lugar está muito bom. Nós temos um bom lugar para ficar, para jogar. Então, eu gostei. E é a primeira viagem para outro país. Foi uma boa experiência. Nós poderíamos usar muito tempo para a Liga. Então, nós poderíamos estudar mais o jogo. E nós poderíamos assistir todos os jogos de MSI juntos. E nós conversamos muito. Então, para mim, foi o mais importante para o nosso melhor. O que nós assistimos juntos, o que nós conversamos. A próxima pergunta para todos. O que vocês pensam sobre o Meta? É melhor ou pior do que a Liga? É mais divertido ou mais divertido que a Liga? É algo que eu sei. Para mim, essa meta é pior do que a Liga. Parece que todo mundo é mais escravo para o Battle. Então, você deve estar feliz. Eu deveria estar feliz, mas... Eu deveria jogar Apelios, Jinx... Eu quero jogar outro campeão, Kai'Sa ou algo assim. Azriu. Azriu. Ou Vain, também. Azriu. Nós temos Azriu King e nós não podemos usar ele. Sim. Eu. Então, para você, a meta é mais difícil. E você acha que os itens mudam? Especialmente os itens de ADs mudam mais divertidos? Eu acho que os itens ficam divertidos. Mas... Todos os itens são escravo para ADs. Eles não se importam de quem era realmente bom. Todos os itens dizem que esse AD joga bem. É por isso que eles ganham. Mas isso não é. Quem joga melhor e eu posso jogar? Sim. Então, essa é a minha pergunta. Quem faz você jogar bem? Então, você estará 16x1 no primeiro jogo como Apelios? É difícil. Não. Não, não é? Ok. Esses são os resultados da primeira semana do CBLOW. Vocês surpreensam? Os resultados da primeira semana do CBLOW. Ah... Por nós? Por favor. Ah, por favor. Vocês podem dizer sobre nós, também. Se vocês não esperavam que nós assumimos em Laos. Sim. Eu não esperava. Nós vamos perder contra o FURIA. Eu estava esperando o Fluxo ganhar contra o KID. Antes é Liberty, Cabum Loss. KID, Fluxo. Os três times... FURIA Red. Red Liberty. Fluxo Loud. Fluxo Loud. Fluxo Loud. Fluxo Loud. Mas não. Eu esperava 50x50. Todo mundo surpreendeu. Nós. Sim. 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 white3 Thanks. Não entendi quem responde. Baba4ags. A gente precisa voltar aos treinos então curta o vídeo compartilhe e muito obrigado todos vocês que mandaram perguntas e vejo vocês na próxima semana. Amanhã tem jogo, hein? Tchau, tchau!